O KDE Neo, em teoria, é o sistema operacional flagship do projeto KDE Isso significa que tudo que há de melhor no projeto está nessa distro E ela é construída por padrão de forma com que o projeto KDE imagina que as coisas deveriam ser O que é interessante de ver, já que outras distros que usam plasma Geralmente fazem pequenos ou até grandes ajustes que podem modificar consideravelmente Como você interage com o sistema, para o bem ou para o mal Mas antes de continuarmos, o recado do nosso patrocinador que eu acho que vocês vão curtir Se você está sofrendo com a sua caixa de e-mail lotada de mensagens que você não queria Cheia de e-mails perdidos por aí, cheio de spam, cheio de mensagem de propaganda Você pode querer conhecer o Sandbox Acessando o Sandbox.com.br, você ganha 25 dólares de crédito para testar essa ferramenta E o que o Sandbox faz é organizar a sua caixa de e-mail para você Usando bots que fazem o trabalho sujo por você Dá uma conferida, testa e aproveita Funciona com qualquer e-mail Como você viu recentemente aqui no canal, eu instalei KDE nos meus computadores E fiz um mergulho no uso do ambiente gráfico, como fazia um bom tempo que eu não fazia Por mais que muitos achem que eu simplesmente gosto e idolatro o Gnome A verdade é que eu gosto de projetos em específico E ao longo da história, calhou de a maioria usar Gnome Exceto nos anos que eu passei usando o Linux Mint com Cinnamon Mas que mesmo não sendo o Gnome, ainda assim é próximo, usando GTK Então existe uma semelhança Em breve eu vou fazer um vídeo para finalizar a minha experiência com o Plasma Que vai ser a continuação daquele vídeo É hora de dar o Cadê Plasma uma nova chance Então não deixe de conferir Se você está inscrito no canal, deixa aquele like E assim é mais provável que o YouTube te recomende um vídeo novo que a gente publicar Para hoje eu gostaria de mostrar para vocês o Cadê Neon Na edição que traz o novíssimo Cadê Plasma 5.24 Uma versão que trouxe várias coisas novas e interessantes Incluindo uma configuração que chamou bastante atenção Porque deixa o workflow de múltiplos desktops bem parecido com o que o Gnome apresenta Ou parecido com o que o MacOS apresenta Mas esse não é um review do Cadê Plasma, é um review do Cadê Neon Na descrição eu deixo links da cobertura que nós fizemos sobre o Plasma 5.24 Lá no blog de o Linux, não deixe de acompanhar Então, do ponto de vista de usabilidade Quem vai se agradar usando o Caderninho? O ambiente Plasma do Caderninho é bem minimalista e centrado em tecnologias KDE Então, por padrão, você vai ver que nenhum tipo de facilitador Que não exista dentro do próprio projeto KDE faz parte do sistema Não existe, por exemplo, um gestor de drivers Não existe um gestor de kernel Ou qualquer coisa desse gênero como manjar o KDE traz para a gente Essas são ferramentas do Manjaro, não do KDE Isso significa que, embora drivers da NVIDIA estejam nos repositórios do Caderninho Por causa do Ubuntu Não existe uma interface gráfica padrão para gerir eles nessa instalação O Caderninho é baseado atualmente no Ubuntu 20.4 LTS E vem com o kernel 5.13 usando o Shorg e mesa na versão 21.2.6 Além do Firefox 96, sendo o software da Mozilla O único que não é do projeto KDE que vem com a Distro Muito embora o KDE tenha browsers próprios como o Falcon Ou seja, parece que eles ainda nem acreditam 100% no projeto deles A ponto de colocar o Falcon no lugar do Firefox no Caderninho O visual dessa nova edição está bem agradável Me parece ser de fácil assimilação para quem vem do Windows, por exemplo A maior parte dos programas que você está vendo aqui foram instalados por mim O que mostra o quão minimalista é o KDE Apesar de ter um visual que não me agrada muito O Discover, que é a loja de apps do KDE É um software extremamente funcional com integração com o FlatHub E com a Snap Store por padrão O que aumenta a disponibilidade de software da Distro Ao mesmo tempo que não discrimina algum formato de pacote Em favor de outro necessariamente O Discover também gerencia atualizações do próprio sistema O que já deixa o KDE Neo um passo na frente do Ubuntu, por exemplo Que tem mecanismos separados para lidar com Flatpaks, Snaps E atualizações do próprio repositório .deb do sistema De forma geral, a minha experiência com o Neo no laptop foi excelente Tanto que eu acabei instalando ele no lugar do manjar o KDE na minha workstation também Eu vou deixar para contar mais sobre isso no próximo vídeo Porque depois eu acabei voltando atrás Enfim, deixa para lá Mas no laptop existem alguns bugs chatos que eu percebi O KDE Plasma no Neo é Rolling Release Enquanto a base é estável Isso significa que pequenos updates são constantes O que pode ser uma coisa boa ou não Dependendo aí do seu gosto, claro Praticamente todas as atualizações geridas pelo Discover que eu presenciei Pedem para reiniciar o computador para que elas possam ser instaladas Mas esse processo se tornou imprevisível e até um pouco frustrante Felizmente não fui frustrante porque as atualizações quebraram o sistema ou qualquer coisa assim Mas porque caso eu reiniciasse o computador através do menu do Plasma E não pelo botão que aparece dentro do Discover para reiniciar As aplicações, aliás, as atualizações nem sempre eram aplicadas Por vezes, mesmo reiniciando através do botão ao logar novamente no sistema Ia lá o Discover e me mostrava as mesmas atualizações ainda pendentes para instalar E ao tentar repetir o processo O Discover mostrava imediatamente as opções para reiniciar Porque aparentemente os novos pacotes já tinham sido baixados E numa segunda ou terceira tentativa A atualização realmente funcionava Me obrigando a esperar o processo de update De forma semelhante ao que o Windows faz para poder usar ali o computador novamente Se a atualização é grande, você pode aguardar alguns minutos aí E olha que o computador tem um SSD bem rápido Tudo isso para logar de novo no KDN1, supostamente atualizado Para o Discover apontar que tem atualizações pendentes Agora com alguns pacotes que mal chegam a 1 MB de tamanho Que parece que ficaram para trás Me obrigando a baixar e reiniciar novamente Para poder utilizar um sistema completamente atualizado Eu vou te dizer Não é que é um sistema horrível de atualizações Mas eu certamente já vi melhores Isso com certeza Para quem usa NVIDIA Ou você lida com os drivers pelo terminal Ou então instala a ferramenta de gerencia drivers do Kubuntu E instala os drivers por ela São algumas opções Eu tive alguns problemas de crashes randômbicos O que causa aquela sensação de que Você não pode depender 100% do sistema para trabalhar Porque ele vai dar algum pau Assim quando você mais precisa dele E essa é uma sensação que você não quer ter Utilizando nenhum sistema, né? Recentemente os desenvolvedores do KDE Começaram um projeto de correção de bugs de 15 minutos Que são bugs que você encontra usando o plasma Nos primeiros 15 minutos de uso E eu aposto que vai ter bastante E eu quero compartilhar alguns que eu passei para você ter uma noção Eu estava tentando usar espaçadores para centralizar os ícones Coisa que no Manjaro funcionou perfeitamente Mas no Neon parece que o painel simplesmente não entende Como que ele deveria ficar E aí de tanto mexer Eventualmente o painel inteiro sumiu E depois de dar uns cliques aqui e ali Ele apareceu de novo Junto com uma mensagem de crash Certos softwares como o Gimp Não abrem para mim Sobre o seu próprio ícone Como deveria acontecer E para citar só mais um bug Que eu acabei encontrando Eu não conseguia logar no meu Spotify Pelo navegador Como deveria acontecer Porque ainda que o Chrome fosse o meu navegador padrão Como você pode ver Toda vez que eu tentava fazer login Nem o Neon abri o Firefox Até que chegou num ponto que nem o Spotify abria mais Um outro pequeno problema É que o Firefox Como eu disse Não faz parte do KDE Então o sistema de gerenciamento de idiomas Não funciona para ele por algum motivo Você pode estar com uma interface toda em português E mesmo assim o Firefox não fica em português Tudo dá para resolver pelo terminal Mas teoricamente a solução para isso Seria ir para as configurações Lá em idiomas E ali o sistema mostra que existem pacotes faltantes Se você for astuto o suficiente Vai deixar o seu mouse sobre o ícone de alerta Você vai ver uma mensagem em inglês Dizendo para clicar no botão Install Missing Package Para resolver esse problema Primeiramente Pensa só Se a pessoa está querendo traduzir Porque não entende inglês Vamos dizer que a mensagem sem inglês Não ajuda muito E em segundo Cadê esse bendito botão? Esse botão ficaria ao lado dessa barra E às vezes ele aparece Quando você clica no realçar configurações alteradas O que faz bem pouco sentido E às vezes nem assim Às vezes ele aparece Você clica e não acontece nada E raríssimas vezes ele aparece E faz o que deveria fazer Todo sistema tem seus bugs E tem seus problemas Alguns deles deixam você mais frustrado Do que alguns outros Mas tudo pode ser deixado um pouco de lado Se o sistema desempenhar de uma forma primorosa Por isso nada melhor do que benchmarks Rodamos a nossa bateria de testes Em um laptop com essas configurações E começando com o teste de render do Blender O cara é a new Está bem longe de impressionar E foi fazer companhia lá para os últimos colocados Da UNENGINE Superposition O teste mostra um resultado mediano Nada impressionante E consideravelmente distante Da liderança do Windows 11 E falando agora em benchmarks de CPU Usando o Geekbench Em performance single core Temos mais uma vez um resultado Que infelizmente fica na parte de baixo da tabela Como você pode ver E esse mesmo teste em multicore Revela que o KDE Neon realmente não veio Para competir pelo pódio Pelo contrário Ficando em antepenúltimo nesse teste Nosso próximo teste Mede a capacidade do sistema De entregar uma boa performance De navegação na internet Comparando apenas distros Que a gente já fez testes Que usam as versões 95 e 96 Do Firefox Sendo que o Neon usa a versão 96 E mais uma vez decidida Não impressionar Ele ficou em último nesse teste E partindo para games Curiosamente o cenário melhora um pouco A diferença ficou nas casas decimais Em Counter Strike Global Offensive Mas o KDE Neon levou o terceiro lugar Com 153,51 FPS Basicamente empatado Com o Pop OS 21.10 E o Fedora Silverblue Em Shadow of the Tomb Raider O sucesso não se repetiu Mas ao menos o sistema não fez feio E ficou ali na média das outras distros E por fim Em Universe Sandbox Eu acho que nós podemos dizer o mesmo Como você pode ver Ele nem impressiona E nem ganha medalha Fica ali nos 58 FPS de média O KDE Neon pra mim Claramente é um sistema pra quem Primeiramente Ama o KDE Plasma E adora estar acompanhando Os novos lançamentos Gosta da ideia De ter uma base Ubuntu LTS Por trás das constantes mudanças Que o formato Rolling Release Pode trazer E não se importa Em lidar com alguns bugs Aqui e ali Que naturalmente acontecem Em softwares Que tiveram menos tempo De testes e debugs Caso você use AMD Ou Intel Como placa de vídeo Você tem zero trabalho Pra configurar os drivers No KDE Neon Se você usa NVIDIA Talvez tenha que sujar as mãos Aí um pouco Apesar dos pesares A minha experiência Com o Neon no laptop Foi boa E não fosse esse O computador de testes Que logo vai dar lugar A alguma outra distro Ele poderia ficar por ali Mais tempo Sem dúvida nenhuma Assim como qualquer distro Vale a pena testar E ver como ela se comporta Aí no seu hardware Pode ser que os problemas Que eu enfrentei Você não enfrente Além disso O projeto KDE Parece estar amadurecendo Mais do que nunca Pra tentar entregar Uma experiência melhor Para os usuários E com certeza Vale a pena Ficar de olho nisso Eu te vejo No próximo vídeo Valeu E falou